Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Chora e traguete, seretado vai, naquele lado de cá Amém. 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 Amém.